Não é segredo para ninguém aqui na região que Coronel Vivida tem uma cratera, provocada, segundo especialistas, através da queda de um meteoro há mais de 100 milhões de anos. E foi justamente esse fato que dá origem ao nome e à produção de filmes para o primeiro festival Meteoro de Ouro. Em Coronel Vivida nós temos uma cratera de meteoro, então se você relacionar o Oscar ao Quiquito, você vai ter uma estatueta de ouro, por que não um meteoro de ouro? É o nosso troféu, é um meteoro de ouro, que foi idealizado esse projeto ainda em 2017 por um aluno meu, dentro do nosso projeto de extensão no Instituto Federal, e de lá para cá ele estava na gaveta esperando o recurso. Quando o recurso apareceu, pela Lei Paulo Gustavo, a gente falou que está na hora de tirar da gaveta esse projeto e chamar as escolas para fazer cinema na escola. O tema do festival é o meio ambiente, mas antes houve preocupação em ensinar a arte de produzir filmes. Teve o processo de formação dos professores por cineastas, nós também tivemos mentorias para todas as equipes que participaram do meteoro, então o nosso objetivo não era somente produzir cinema, mas sim formar pessoas para produzir cinema dentro da escola. Na noite de gala, da revelação dos filmes vencedores, um misto de expectativa e de dever cumprido. 93 estudantes de sete escolas produziram ao todo 16 curtas-metragens. Duas escolas municipais, 7 de setembro e Presidente Kennedy, três escolas estaduais, Arnaldo Busato, Castelo Branco e Cívico Militar Tancredo Neves, IAPAI e ainda o Instituto Federal. Do quinto ao oitavo ano foi a Mostra Asteróides com oito filmes e do nono ano e ensino médio a Mostra Cosmos. Para chegar até o evento da revelação dos vencedores, muitos desafios foram vencidos. Liel Leite e do Arnaldo Busato conta que decidiram retratar a vida de um adolescente após um colapso da natureza. É um ambiente apocalíptico ali, ele está passando então ali por várias dificuldades, ele se encontra sozinho e ele tenta demonstrar através de um diário de bordo não apenas o colapso ambiental que sofreu, mas o próprio colapso dele, o colapso psicológico que ele vem passando através ali desse meio que ele está vivendo atualmente. O desafio foi encontrar um local adequado. Encontrar um cenário como a gente queria especificamente, no início foi uma dificuldade para a gente fazer as gravações. Então acho que esse foi a nossa principal dificuldade ali no início. O Otávio faz parte da equipe que produziu o curta A Fuga. Nós falamos pouco sobre poluição, sobre belezas naturais. Então nosso filme tem muito da guerra do homem com a natureza e como essa guerra nossa contra a natureza é inevitavelmente uma guerra contra nós mesmos. A Fuga fala muito disso e nós deixamos uma reflexão no ar para quem assistir pensar um pouco sobre o que está fazendo com a natureza. O mundo do cinema, da produção de filmes, agradou o grupo. Foi uma experiência ótima que promoveu muito a cultura aqui em Corona Vida, que é uma coisa que a gente não vai tanto ao cinema porque aqui não tem tanto acesso. Esse festival nos deu a oportunidade de criar, de aprender sobre cinema. Para os professores que receberam formação e repassaram aos estudantes, há certeza que a arte é um instrumento eficaz de formação. Qualquer expressão artística, qualquer forma, ela se torna encantadora. Então com esse tema a gente conseguiu aliar arte e reflexão em relação ao meio ambiente. Teve premiação apontada pelo júri popular. Na Mostra Asteróides, do quinto ao oitavo ano, o público indicou acesso concedido, produzido por alunos da APAI. Na Mostra Cosmos, nono ano em ensino médio, o júri popular apontou a Fuga, do Colégio Arnaldo Busato. Teve ainda a premiação técnica, avaliada por um corpo de jurados, como melhor animação, melhor atuação, edição, figurino, fotografia, melhor videocarta, melhor roteiro, melhor documentário, ficção e ainda as menções honrosas, como nos grandes festivais de cinema. Mostrar para eles que o cinema é uma narrativa visual, é uma redação com imagens. Então não é algo difícil de fazer, e sim é algo que é um outro olhar que com o tempo você vai se especializando.